Hoje, finalmente, vou começar as mudanças aqui em casa. Pra quem ainda não assistiu, já tem vídeo aqui no canal fazendo um tour pela minha casa antes das mudanças. Hoje o Lusca tá aqui em casa, meu namorado, daí ele vai me ajudar. A gente tentou colocar esse lustre aqui, ó, só que faltou o quê? Fita isolante. E já que a gente precisava sair pra comprar a fita isolante, a gente já fez uma listinha aqui de outras coisas que precisava comprar. Então já tá tudo no jeito. Opa, cabeçura branca. Que aí tem aqui más corrida, tinta branca, tinta rosa, tinta cinza, lixa pra ferro, enfim. A gente vai talvez na Leroy, talvez na C&C, vamos ver onde que a gente vai. Vamos comprar essas coisas aqui, espero que não fique muito caro, porque esse vídeo infelizmente não é um publi. Quem sabe um dia. Mas é isso aí, né, a gente trabalha pra isso, pra poder comprar nossas coisas também. Então, vambora. Ó, as portas de casa vão ser rosa. Ai, tô escolhendo agora, podia ser um, parecendo um pouco mais mal, acho que tô escarcando, né. Achei bonito esse sachê de rosas. Gostei do iogurte de morango também. Ó, você fala qual cor você quer e ele faz na hora. Depois eu conto pra vocês qual foi o rosa, que eu escolhi entre milhares de opções, da Coral e da Suzunin. Nossa, a mania é um inferno. Tem tinta pra parede, tinta pra madeira, tinta pra metal. Tipo, cada uma é uma tinta diferente. Achei que você comprava uma lata e usava pra você quiser no seu vídeo. Não estava nos meus planos, mas eu achei tão linda. É uma penteadinha. E tá muito barato, tá tipo... R$366,00, eu sei que não é... Ai, nossa, isso tem esse dinheiro, é super barato. Mas normalmente é tipo uns mil reais uma penteadeirinha, né. Só que eu não sei se cabe no meu quarto, então eu vou medir, pra ver se eu vou poder me desfazer da arara quando tiver o guarda-roupa. E aí, se sim, eu vou comprar pela internet. Não sei, achei. Uma caralho. Massa corrida. Aham. Tinta rosa para as portas. Aham. Tinta cinza para a parede. Sim. Pite isolante. Sim. Tinta branca para o metal. Sim. Lixo para o ferro. Sim. Lixo para a parede. Sim. Tinta branca de madeira. Rejúdios. Aham. Tinta epóxi branca. Sim. Lona. Sim. Vita crepe. Sim. Rolo. Uhum. Pincel. Também. Espátula. Aham. Ai, faltou um ralo. Comprei umas coisinhas a mais do que estava na lista, mas coisas úteis. Olha, isso aqui eu acho que vai fazer muita diferença na casa, porque lá é tudo com carinha de velho. Ó, gente, as compras de hoje deram R$1.146,35. Só para vocês entenderem aí ao longo da reforminha. Finalmente, meu pai amado. Depois de dois meses de desculpinha minha. O Lusco está colocando lustre. E aí depois a gente vai ter que pintar essa desgraça desse teto, que eu tô morrendo de raiva. Porque antes tinha um lustrão velho ali. Daí o Lusco tirou e tá colocando esse. Tcharam. Agora o Lusco tá indo lá acender o... Mas vê, é legal a energia da casa. Disjuntor. Disjuntor. Agora é a hora da verdade. Que lindo. Parabéns pra mim. Agora tem que ver de noite se vai ficar muito escuro aqui essa sala. Mas acho que não, né? Agora o Lusco tá passando massa corrida no nariz da Olivinha. A gente vai tampar uns buraquinhos. Ô, buzina! Chato. Aqui era de uns quadrinhos que tinha na minha sala, que eu tirei pra colocar aquele quadrão. E aí deu uma estragadinha na parede, né, meninas? Mano, hoje minha casa está do avesso. Porque chegou o guarda-roupa. E aí vão montar amanhã. E a gente também tirou o quadro da parede pra lixar as partes em que a gente colocou massa corrida ontem. Agora eu tô esvaziando a minha cômoda. Já separei um monte de roupa pra doar, inclusive. Pra caber tudo no meu guarda-roupa, né? O guarda-roupinha novo. E é isso aí. Desde que o moço chegou pra montar o guarda-roupa. O Samuel não saiu debaixo do móvel da cozinha. Tá morrendo de medo dos barulhos. Galera, o guarda-roupa ainda não ficou pronto. Porque precisou trocar uma peça. Mas amanhã ele volta aqui pra terminar. Não vou poder mostrar pra vocês. Porque a gente fechou os gatinhos aqui dentro do quarto. Tadinhos, ó. Só mumiando. Porque hoje o Lusca tá dando a primeira mão de tinta na sala. Aqui não foi pintado ainda, obviamente. Também tá meio manchado ainda. E aqui já foi a primeira de mão. O que fala? Primeira mão. Primeira de mão. De mão. Tá escondida. E ali também. E aí, ó. Também já vai dar a primeira aqui. Nessa parede azul. Que eu resolvi que eu vou pintar de branco. Que eu ia manter ela. Mas eu vou pintar de branco. Sei lá. Pra ficar diferente. Um tour pelo caos que está a minha casa. Enquanto o moço termina de montar o guarda-roupa. A gente teve que colocar a cômoda aqui. Aí eu tô trabalhando aqui em cima da mesa. Ó. O Lusca já pintou uma parte aqui pra gente ver como que ia ficar. É. Um monte de coisa do guarda-roupa. Tá aqui em cima da cama. Enquanto ele não tá pronto, não dá pra colocar. Agora olha a cozinha. Lusca tá pintando aqui agora. Eu não consegui ajudar ele ainda com a pintura, gente. Coitado. Melhor mozão. Mas o importante é que eu fiz feijão. É isso que importa na vida. E o Samuel tá como, gente? Todo sujo de tinta. Eu já tirei ele daqui 25 vezes. Aí eu tiro ele. Limpo ele com algodão com água. Dá 5 segundos e ele volta pra cá. Então que se lasque, né, Samuel? Depois eu limpo pra você no final do dia. Meu quarto também não tá no seu melhor dia. Também tá super bagunçado. Mas é porque o meu guarda-roupa estava sendo montado, gente. Isso aqui era um sonho da minha vida. Eu juro que isso aqui era um sonho. Tenho um guarda-roupa exatamente assim. De duas portas de vidro, ó. De espelhão. Meu Deus do céu. Juntei dinheiro uma cota e consegui. Agora eu só não consigo mostrar pra vocês como que ele é por dentro. Porque ele tá secando. O cara colocou um silicone, uns negócios aqui. Então eu tenho que esperar secar. Depois eu mostro pra vocês como é que ele é por dentro. Gente, olha onde que estão ficando os banheirinhos dos gatos. Coitados. Normalmente fica aqui no quartinho da bagunça. Só que o quartinho da bagunça chegou num nível que ele, assim, não dá pra entrar. Ó, todas as minhas roupas estão aqui. Tive que tirar do guarda-roupa, né? Então assim, tá um caos na terra. E aí, Samu? Sujo de tinta? Gostou do guarda-roupa? Gostou? Amei. E você, Olivia? O que que você achou? Tá aprovado? Nossa, o tamanho da Olivia. Pernura na roupa. Gente, tô parecendo um cão chupando manga. Dá uma manga aí pra eu chupar. Olha como você é linda no espelho. Nossa, nem ligou. Gente, está prontíssimo meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa de gente rica está vivíssimo. Olha, aqui nós temos quatro gavetas de correr. Não, pera. Tem que empurrar aqui mais. Vem até o final e a gaveta não cai, porque eu sou rainha de puxar a gaveta, a gaveta cai no meu pé. Aí aqui a gente fecha. Eu vou poupar vocês da minha cara. Aí a gente vem pra cá. Abra outra porta. E aqui nós temos duas gavetas. E aqui temos duas sapateiras. Que lindo, não? E aí, aqui é pra eu colocar cabide. E ali em cima tem mais um nicho pra eu colocar o que quiser. Do outro lado é igual, ó. Puxa. Ah, ele fechado é lindíssimo. Gente, olha que quarto. Ignora. Foca no guarda-roupa de gente rica. Ó, igualzinho do outro lado. Na hora que ele estiver arrumadinho com as minhas roupas e tudo, eu gravo de novo pra vocês. Um tour. Bom dia pra você que tem um gato de duas cores, igual o Samuel. Ai, meu filho, nem tinha visto essa mancha aqui. Meu Deus. Buenos dias! Hoje o Lusca começou a pintura da porta. Das portas, né? Ó, foi a primeira de mão. Gente, não repara a bagunça que tá difícil mesmo esses dias. Olha aqui a porta do banheiro. Que legal! E aqui a porta do quarto. Hum, tudo rosa. Ó, teve que tirar a maçaneta, né? Normal. E a hora que estiver pronta, eu mostro pra vocês. Ai, gente, pra ajudar, a Olivinha fez xixi na minha mala. Coitado. Eu não fiquei nem brava, porque, tipo, eu tirei as coisas do guarda-roupa, deixei tudo aqui, ó. E tá do lado da caixinha de areia dos gatos. Então, elas confundiam, coitada. Eu quero morrer, mas coitada. Gente, a Olivinha fez xixi nas minhas pulseirinhas do Lolo. Eu quero morrer. A cara dela. Olivia, você tá triste, minha filha? Eu vou arrumar a casa hoje pra você, né? Tadinha, ela tá estressada. Ontem era o Samu que tava surtado, hoje é a Olivinha, ó. Samu tão suave. E eu que tô surtada com essa barulheira de, sei lá, o que é isso, tô fazendo furadeira aí na rua. Apagando aquela rosa horrorosa que eu tinha feito há milhões de anos. O que você falou? É rolinho de lã sintética, né? É. Que não pega das ovelhinhas. Não é das ovelhas nem dos bods. Dos bods. Ai, aqui eu vou pendurar uns negócios pra pôr colar, ó, onde tá uns furinhos aí. Ai, não pode fechar de jeito nenhum. Se fechar, a gente não sai nunca mais. Ai, que cor linda. Como chama essa cor mesmo? Chalé do... não lembro. Rosa balé, não é? Acho que é, alguma coisa assim. Rosa balé, galera. Agora vamos pintar janela feia de rosa. Quantas camadas vai ter que passar disso? 103, acho. Enquanto isso, eu tô aqui arrumando meu guarda-roupa. Parece que não, mas dá trabalho e demora, né, Olive? Gente, guarda-roupa quase pronto por dentro. Vou fazer tour pra vocês depois. E vocês lembram dessa cômoda que tava lá? Agora ela vai ficar aqui por um tempo até eu reformar aqui o home office. E vou passar toda essa zona louca da escrivaninha pra cá. E provavelmente vou doar essa escrivaninha aqui. Lusca terminou de pintar a janela. Ficou muito melhor já. A gente vai ver o mês de dia se vai precisar de alguma outra demão. Parabéns, Lusca. Obrigada. As portas também. Tá tudo pintadinho já, né? Tá. Gente, eu não ajudei em nada com essas portas, coitado. Mas, em compensação, olha a diferença de como tá esse cômodo. Ainda tô terminando de separar umas coisinhas aqui, umas cartinhas de fãs. Que eu tô guardando tudo agora ali na cômoda, bonitinho. E, meu, olha a diferença das duas janelas. Aquela lá é a original azul. E olha a nova, rosinha. É muito melhor, né? Fica muito mais bonito. E agora, que tá tudo pintadinho, eu tô vendo como a minha parede é manchada. Pelo amor de Deus. Eu quero muito pintar isso logo. E agora a gente tá saindo pra comprar mais algumas coisas. A gente decidiu comprar a pinceladeira, que vai ficar uma coisa muito linda no meu quarto. E... Ah, umas coisas pros gatos. Um limitador de portas. Um negocinho. É nóis. Vamos lá. Gente, tô mal usada. Nem gravei lá dentro da loja, porque eu tava com uma cara que eu queria morrer. Cheguei lá, aumentou o preço da penteadeira do nada. Nem tava com desconto antes. Era o preço dela normal, R$366. Chegamos lá, hoje tava R$499. Olha pra minha cara. Aí a gente amou o vendedor, chamou a coordenadora, mostrei foto que tava mais barato, não sei o que. Aí eles me explicaram que aumentou o preço, porque tá saindo muito, né? O capitalismo é assim mesmo. Mas aí eu falei que pedi desconto no dinheiro, no débito, em tudo. Não me deram um real de desconto. Tô com meus peixes, muito mal. Bom, agora voltamos pra casa e vamos tirar as fitinhas. Ai, velho. O que foi? Vou te dar uma grudada na tinta, mano. Ai, gente, hoje não é meu dia. Ah, nossa, ele deu umas falhas, né, esse tipo? É, assim é melhor. Olha aqui, mano. Gente, hoje não é meu dia. Mano! E agora? Não sei. Bom, a gente não sabe se é coisa da tinta mesmo, se ela é assim, ou se a gente teve a ter esperado mais. Vamos esperar um pouco mais pra tirar das outras portas. E sei lá quem já vai fazer aqui. Ó, vamos tentar agora com um estiletezinho. Pra ver se salva essa outra porta. É, deu certo, parece, né? Parece que sim. A Nath vai fazer o retoquinho que saiu com um pincelzinho bem fininho dela. Mas é o quê, né? Tá triste? Ai, gente, hoje não é meu dia. Hoje não é meu dia. Quantas vezes eu não vou te falar que a vida não é fácil. A vida não é fácil, Lusca. Lusca pintando e filosofando. Gente, é oficial, não pintei uma parede dessa casa agora. Falei que ia ajudar o Lusca. Mas, meu, essa foi a semana que eu mais trabalhei, eu acho, na minha vida. Foi ou não foi, Lusca? Eu acho que foi, né? Diz ela que ela tava indo trabalhar. Ó, temos aqui a janela e a minha parede ficando cinzinha. Tá vendo a diferença do branco sujo pro cinzinha bonito? Tem que passar só uma outra camadinha, né? Ah, acho que é bom dar duas leis mãos. Aí semana que vem a gente lá. Fechou? Pode ser? Pode. Finalmente chegou o dia em que a gente vai pintar essa parede aqui, que durou muitos anos na minha casa, que era azul. Lusca já arrastou os móveis, certo? Colocamos aqui mais um monte de coisa em cima do sofá, que tava pela casa. Aí a mesa que tava aqui, ó, veio para o meu quarto. Acho que só por hoje, né? Sim. Porque eu preciso trabalhar, né, gente? Então eu vou ficar trabalhando aqui no meu quarto hoje. E aí tem umas cadeiras aqui também, que a olivinha já tá aproveitando. E agora a gente cobriu tudo com esse prasticão preto, porque o Lusca vai pintar o teto, então corre o risco de respingar e tal. Daí a gente achou melhor cobrir tudo assim. Bom, claramente os gatos não vão poder ficar aqui, porque eu já tenho certeza que o Samuel tá aqui embaixo. Ó, ó. Samuel! Sai daí que você vai estragar todas as minhas coisas. Vai! Ai, meu Deus, eu ia achar esse gato agora. Quantas duzentas de mãos que eu ia ter que dar? Eu ia ter que ter três ou quatro. Quem lembra daquele banheiro horroroso, péssimo, que eu odiava? Ainda, obviamente, não está pronto, né, Lusca? Tá no processo. O Lusca está estressadíssimo. Irritadíssimo. Irritadíssimo de fazer esse banheiro, porque tá dando mais trabalho, né, Lusca, do que a gente achou. Não, tipo, quarto de mão ainda não tá bom. Jesus Cristo. Opinião. Tá me sujando inteiro. E, ó, ontem de noite a gente tampou... A gente não, né? O Lusca tampou. Ai, botei o dedo. Botou... Como chama isso? Rejunte. Rejunte. Uns buiá. Uns buraquinhos. Aí a gente ficou nessa de... A gente não sabia se a gente pintava alguma coisa de rosa ou não. Eu falei que achava melhor deixar tudo branco. Aí o Lusca falou, tá bom. Aí eu cheguei aqui e ele fez isso aqui, ó. Mas ficou bonitinho, né? Agora a gente tá em dúvida sobre o chão. O que você acha? Acho que é melhor pintar de branco agora. É, né? Agora que tem esse... Ou pode fazer uma... É que poderia, tipo, pintar dentro branco e fora rosa. Ou dentro rosa e fora branco, tá ligado? Ah, daqui... Tipo, um pinta de uma cor e fora branco, sei lá. Ou vice-versa. Vice-versa. Eu acho que daí seria rosa aqui dentro mesmo. Rosa dentro e branco fora. Pode ser também. Que daí junta com essa paredona aqui, né? Dá um grau, né? Dá um grau, com certeza. Ó, querida, é o seguinte. Eu passei o rono nas paredes. Certo? E aí os cantinhos não chega tinta. Porque o rolo não pega. Aí você precisa fazer o recorte com o pincel nos cantinhos, tá bom? Pode me ajudar nessa empreitada? Calma. É aqui? É, o canto, por exemplo, aí. Botei muita tinta, né? Sim. Mas dá pra você espalhar bastante. Gente, o gato tá extremamente sujo de tinta. Pata, cabeça. Porque ele fica aqui, ó. Fiscal de obra. É o mestre da obra. Olhando tudo que tá fazendo, grudado nas paredes. Mano, essa parede vai ter pelo. Pra sempre. Dá um oi, Samuel, pra galera. Dá um oi antes de você ir tomar banho. Tá sem capacete pra obra, hein, mestre de obra. E aí? Olha, pintamos tudo. Só falta o teto, né? E olha aqui. O Lúcio tinha dado essa ideia, né? De pintar aqui de rosa. E agora o chão rosa. Não parece um Danone derretendo? A soeira de Danone. Um Danone escorrendo. Que lindo que vai ficar. Meu Deus. Nossa, o ralo tá nojento. Vocês lembram que eu tinha ficado mausaça com a história da escrivaninha que eu queria comprar e tinha aumentado o preço? Pois bem. Trouxa não sou eu, porque eu descobri qual que era o nome do fornecedor. Joguei no Google e achei a venda em outras lojas com preço mais barato. E ela acabou de chegar. Ó, paguei R$360,00 e... R$320,00 e pouca. R$320,00 e alguma coisa. Eu vou deixar linkada aí na descrição. Mas o nome dessa penteadeira é Penteadeira Arujá. É só você procurar no Google e aí você compra onde tiver mais barato. A Olivia tá em choque já. Que isso que chegou aqui em casa, Elvinha? Agora a gente voltou na mesma loja que tinha aumentado o preço da penteadeira. Só pra comprar as lâmpadas, que eu quero igualzinho. E o Lucas ainda falou que queria encontrar a vendedora que atendeu a gente outra vez. Só pra falar, não, não, obrigada, a gente já achou ela mais barata em outros países. Muito mais barata. Muito mais barata. Dessa vez a gente comprou, como é que chama isso? Tampa do... Tampa pra vaso. Tampa pra vaso. Torneira. As lâmpadazinhas pra penteadeira. Aquele negócio ali de limpar o vaso. E é isso aí. Coisinhas que estavam faltando. Ó, dessa vez ficou R$462,00. Aí tem as lâmpadinhas de R$10,00. O negócio do vaso acho que foi o mais caro, né? Não, não fiquei isso. A torneira é mais cara, né, gente? Foi R$150,00. Mas acho que foi uma das mais baratas que a gente achou. Lusca quase terminando de montar a penteadeirinha. É difícil essa? Não, pra ver é louco, tipo. A gente achou que eu já vi, tipo, montado, mas não. Ó, esse aqui é o fornecedor da penteadeira. Foi assim que eu achei lá no Google. Penteadeira montada. Parabéns para o Lusca, porque eu só ajudei nas gavetinhas. E vamos testar? Acende aí. Mano do céu! Você é louco, moleque! Nossa! Olha aqui, quando apaga essa luz aqui, ó. Nem dá diferença mais direito. Forte, né? Mano do céu! Dá pra ver que eu tô acabado com essa luz. Olha lá. Não tá, tá perdido. Tudo zoado, zoado. Primeiro vou furar com o buchacê e esmoçar um pouco. Porque depois eu vou fazer a oito, que é a que tem que fazer, tá bom? Tá. Quem vai limpar isso aí depois? Você mesmo. Vixi. Gente, olha que lindo instaladinho. Nossa, ficou muito fofa a penteadeira. Amei. Olha lá no espelho, tudo. Olha, o quarto inteiro. Tá ficando muito fofo esse quarto, juro. Essa zona aqui, tem várias coisas que é pra colocar na penteadeira, nas gavetinhas. Olha que fofo. Ai! Acho que eu chutei aqui, peraí. Pronto, tá com mau contato. Mas a gente vai trocar esse bagulho aqui também, então vai resolver. Linda e perfeita. E ela acende e apaga aqui, ó. Vamos ficar gastando luz. Linda. Bora então fazer um tour pela minha casa, pós todas as mudancinhas. Aqui estamos nós, chegando na porta de entrada. Não sei por que que ela desfoca quando mira pra ela. Entrando aqui nós temos a cozinha, que vocês já conhecem. Ó, o armarinho, no vídeo tour pela minha casa antes ainda não tinha, né? Esse armário aqui eu comprei na Etna. Muito lindo e maravilhoso. Ali estão todas as tintas que eu usei. Depois a gente vai ver uma por uma as cores. Aqui não mudou nada. E aqui também, acho que não mudou nada, né? Acho que já tinha tudo isso aqui no vídeo tour pela minha casa antes. Aqui nós temos um batente pintado de rosa já. Bem como a porta de entrada da minha casa, que eu amei. Eu quero muito colocar várias coisas nela, assim, sei lá. Talvez alguns quadrinhos aqui também. Chegando na sala, temos um Samuel. Aqui as coisinhas deles. O sofá é o mesmo, esse aqui é o mesmo. Olha só que lindo o meu lustrinho. Novíssimo. Aquele lá é novo também. Comprei os dois na Leroy Merlin. A mesa continua a mesma, só tá com uma cadeira a menos. Ai, gente, muito importante. Vocês notaram as minhas paredes? Lembra dessa aqui? Era azul, agora tá branquinha. Todas estão branquinhas. O teto está branquinho. Tá tudo lindo e maravilhoso. Virando pra cá, temos o quartinho de bagunça, que vai continuar uma bagunça. A gente não vai entrar. O estúdio ventando já vai cuidar dele. Agora o meu quarto, gente. Acho que foi onde teve a mudança principal, né? Aliás, as principais mudanças. Temos agora o meu guarda-roupa maravilhoso, enorme, meu sonho. Temos a portinha rosa, que também era meu sonho. Tudo era meu sonho aqui nesse quarto. Essa penteadeira, meu Deus, não estava nos planos, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Eu amei ela. Luz que instalou pra mim também, perfeito. Ó, vamos ligar ela. Ai, meu Deus, ficou até cega. Ela é muito forte. Muito incrível. Ó, temos aqui 150 reais. Minha caminha teve que ir pro canto, mas eu gostei de como ficou o quarto agora. Olha, parece que ele é mais espaçoso. Dá pra fazer uns lookinhos do dia aqui. Aqui tem uma zoninha, que é o que estava lá no banheiro. Eu vou ter que esperar o banheiro ficar pronto pra eu passar as coisas que estão aqui pra lá. Por enquanto vai ficar assim. A janela maravilhosa rosa tá muito legal. Só precisa tirar esses... O que que é isso? Fita crepe. E eu não sei se vocês notaram, mas essa... A parede do quarto é cinza, ela não é branca, olha. Acho que fica com uma carinha mais de descanso. E aí, óbvio, preciso encher de quadros, fazer várias coisas aqui. Inclusive, quero sugestões de vocês. E também, obviamente, vou mudar essa cadeira aqui, olha. Porque eu e o Luzca, a gente manchou ela inteira nessa reforma. Agora o banheiro, gente, como tá até o momento. É uma das mudanças mais chocantes também. Vocês lembram que eu detestava esse banheiro. Agora ele tem paredes brancas e perfeitas e lisas. Ó, o Luzca instalou mais ou menos o gabinete. Tá faltando colocar a torneira, então ele está inutilizável. Por enquanto, eu estou escovando o dente no tanque da lavanderia. Mas olha, que bonitinho. É muito fofinho esse negocinho. Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês também. Aqui nós temos o box, que ficou rosa e branco no fim das contas. Eu amei. Troquei o lixo também pro mais bonitinho. Eu só não gosto muito dessa sacola aparecendo, mas eu vou dar um jeito. Pintamos o vaso sanitário e a gente trocou também a tampinha. Colocamos uma branquinha. Portinha rosa também, maravilhosa. E agora falta o chão, né meninas? Que assim, a gente tá vendo ainda quando que vai dar pra fazer esse chão. Porque o banheiro vai ter que ficar inutilizável por uns bons três dias, assim. Então, é isso. E bom, gente. Por enquanto é isso. Espero que vocês estejam gostando aí desse tour da mudança. Esse foi o primeiro vídeo. No próximo eu vou mostrar mais algumas coisinhas que a gente vai mexer aqui. Quero sempre a opinião de vocês do que vocês estão achando. Dicas pra mim também de decoração, de cores, de objetos e tudo mais. E é isso. Vou só terminar o vídeo mostrando pra vocês quais foram as tintas que a gente usou pra fazer a porta, a parede, etc. Pra quem quiser comprar igual. Essa foi a tinta que a gente usou pra pintar os azulejos de branco. É uma tinta da Souvenils, multi-superfícies, cor acetinado branco. Nos outros lugares que a gente passou branco, tipo na sala e tal, que não precisava ser uma tinta especial. A gente usou essa da Coral. É, sei lá, branco, normal. O cinza lá do meu quarto é da Coral também. O nome da cor é Chegada do Inverno. Tá escrito aqui embaixo. Massa Corrida foi da Coral. E a mais perguntada de todos os tempos é a minha tinta rosa, que eu usei pra pintar as portas e tudo mais. É uma tinta multi-superfícies também, da Souvenils. E o nome dela é Rosa Ballet. É isso, galera. Obrigada pra quem assistiu até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar em gostei e comentar aí, que pra mim é super importante. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!